Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano da Tecnologia de Projetos e Treinamentos Tô aqui hoje pra poder mostrar pra vocês uma coisa Tô utilizando aqui, né, a luz A luz ambiente aqui da minha residência Sendo que lá fora tá um sol de rachar Às vezes, a gente comece esse erro Às vezes a gente fica com o ambiente fechado dentro de casa Sendo que a gente tem a luz do sol Perfeitamente para poder nos proporcionar a iluminação que a gente precisa Às vezes a gente fica com a luz acesa dentro de casa E tudo fechado, não é? E isso também é um gasto desnecessário na nossa conta de energia elétrica Mais uma vez, estou usando a luz aqui Da minha residência, quando lá fora tem um sol bonito lá Vamos usar o sol, né? Vamos deixar o sol entrar, não é isso? Então galera, então essa minha dica de hoje é o seguinte Mantenha a claridade da sua casa Paredes brancas Se for possível pintar paredes brancas Isso economiza bastante Mantenha portas e janelas abertas Pra poder aproveitar ao máximo a claridade do sol E vamos apagar a luz, não é isso? Vamos apagar a luz porque É aquilo que eu sempre falo com vocês Gerar energia é caro Consumir é mais caro ainda Beleza, turma? Valeu, um abraço, tchau, tchau!